Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar sem pôr e ser, eu não tenho o que temer E eu sei que me amas, teu amor não falha Jesus, teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar Pois teu amor não falha Jesus Difícil era eu caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas o teu amor não falha Nunca falhará Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar sem pôr e ser, eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas O que eu sei que me amas O teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre O teu amor não falha Se o amor não falha Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar sem pôr e ser, eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas O que eu sei que me amas O teu amor não falha O teu amor não falha Jesus, Jesus O teu amor não falha O teu amor não falha Tu faz isso Deus Pai Eu Amar Amar O meu amor, meu tudo Razão de tudo Deus Amar Mão Arar O farol O que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria E eu preciso Deus a minha vida Sou a sua casa Deixa eu te dizer Eu preciso do Senhor Deus a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor O homem que teve o poder de andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar A caro povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória O hino da vitória Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho 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 Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com Ele eu irei Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com Ele eu irei Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar Jesus, o Messias aguardado Ele vem me buscar As vontades eu não quero mais viver Eu sou tão dependente de você, Deus E então vem e toma o teu lugar E então vem e toma o teu lugar Hoje eu reconheço quem tu és Eu te convido, vem reinar em mim E então vem e toma o teu lugar E então vem e toma o teu lugar E então vem e toma o teu lugar Como teu lugar Minhas vontades eu não quero mais viver Eu sou tão dependente de você, Deus E então vem e toma o teu lugar 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 Onde a verdade reina Esse lugar é no Senhor A um lugar Onde as pessoas não influenciam A um lugar Onde eu ouço ao teu Espírito A um lugar De vitória em meio a guerra Esse lugar é no Senhor Se você sabe, diga Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor É no Senhor Esse lugar é no Senhor É no Senhor Esse lugar é no Senhor É no Senhor Eu encontrei Razões para viver Perdão para sentir Teu grande amor por mim Eu precisei Viver o que vivi Saí de onde saí Até chegar aqui O teu amor me tocou Já não vivo pra mim Hoje vivo Pra te exaltar Meu Deus do coração É o que mais preciso Em teu nome eu farei Muito mais Pra te servir Eu encontrei Eu encontrei Eu precisei Viver o que vivi Viver o que vivi Saí de onde saí Até chegar aqui Até chegar aqui Eu farei Eu farei Eu espero Para sempre Eu não preciso Transformar Pedras em pães Pedras em pães Pelo prazer Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar Em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas eu te sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso Eu não preciso Transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso Ver fenômenos Pra ter É em ti Não troco em nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar E te adorar Eu quis sustentar Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio às tentações É mais que estratégia Posso não O que seria de mim Sem você aqui Tudo que tem E o que sou Se resume Em ti Tu é meu pai Eu sou teu filho Me alimenta em teu prazer Te perdi A meu querer Te der sorrindo Para mim Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo que eu tenho Eu ofereço a ti Te dou meu coração Ele não pertence a mim Eu me esvazio Pra me encher O que seria de mim Sem você aqui Tudo que tenho Que sou Que sou Que resumo Em ti Tu é teu pai Eu sou teu filho Me alimenta em teu prazer Te ver feliz É o meu querer Te der sorrindo Para mim Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo que eu tenho Eu ofereço a ti Te dou meu coração Ele não pertence a mim Eu me esvazio Pra me encher De ti Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo que eu tenho Eu ofereço a ti Te dou meu coração Ele não pertence a mim Eu me esvazio Pra me encher De ti Eu me esvazio Eu me esvazio Eu me esvazio Ao vosso estar Eu cantarei Teu nome Eu proclamarei No ritmo De meu coração Levarei Na salvação Teu fogo Teu lugar De reavistar A chama não Se apagará Mas o azul do amor Influencirá Tua glória Escondescerá E jamais me deixarás Em minha vida está Esse amor Em meu ser Pra sempre brilhará E jamais me deixarás Em minha vida está Esse amor Em meu ser Pra sempre brilhará Tu vives em mim Vives em mim Meu coração Pra sempre Tu vives em mim Vives em mim Meu coração Pra sempre Meu coração Boa noite Meu coração Tu jamais me deixarás Em minha vida está Esse amor Em meu ser Pra sempre Brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está Esse amor Em meu ser Para sempre Para sempre brilhará Tu vives em mim Vives em mim Vives em mim Meu coração Pra sempre Tu vives em mim Vives em mim Meu coração Pra sempre Essa alegria Essa alegria Não vai mais sair Essa alegria Não vai mais sair Essa alegria Não vai mais sair De dentro Do meu coração Essa alegria Não vai mais sair Essa alegria Não vai mais sair Essa alegria Não vai mais sair De dentro Do meu coração Não vai mais sair 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 E com alegria No torno dos meus dias Não vai mais sair Não vai mais sair Não vai mais sair Aleluia 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 O teu nome Aleluia, Senhor, aleluia Se não me soverte a Tua mão 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 Eu quero dançar como David Eu quero faith como Paul Eu quero cantar como Silas Tearing down the prison walls Eu quero face that fire It won't burn me though God's got my back Shadrack me, Shadrack me, Shadrack me, let me go Eu quero walk like Moses Right through the waves One day I'll see that promised land No one will stay Though the fear is talking No one can't take out my fate Eu vou prazer Eu vou prazer Eu vou prazer a Tua mão Bouncing, moving, body raising, breaker of chains I'm gonna pray I'm gonna pray I'll praise the heavens Seated, undefeated, highest in name That's who I praise That's who I praise That's who I praise I'm gonna pray I wanna give like Mary I wanna break my face I wanna sleep like Daniel Even in a lion's cage Música That's who I pray He is the Lion of Judah He is the Lamb that was slain The only one who's worthy, worthy, worthy of all of His names That's who I pray He is the Risen Messiah He is the Ancient of Days The only one who's worthy, worthy, worthy of all of His names That's who I pray So I'm gonna praise I praise the mountain Moving body Raising breaker of chains Gonna praise I'm gonna praise I praise the heaven Seated undefeated Highest amazed That's who I pray I praise the God is proven He can do impossible things That's who I pray Yeah That's who I pray That's who I pray I wanna love like Jesus That kind of grace That kind of grace I wanna live like I've got no more precious time to waste I'm gonna give Him glory With all my thanks There's no greater, stronger, higher name That's who I pray 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não vou sair daqui até te sentir Eu vou ficar aqui Até você vir Jesus Então sombra Mexe as estruturas Quebra as minhas barreiras Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Mexe as estruturas Quebra as minhas barreiras Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Oh, 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 oh Como no dia De bem-deposte Desce sobre mim Como no dia De bem-deposte Desce sobre mim Não vou sair daqui Até te sentir Oh, oh, oh Eu vou ficar aqui Até você vir Até você vir Jesus Então sombra Mexe as estruturas Quebra as minhas barreiras Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Vamos na terra Vamos na terra Ah, 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 ah Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Vamos na terra Me mostra o que acontece Quando o céu invade a terra Tudo inteiro, faço tudo, mas venho novamente Eu mergulho na mira ardente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei a tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pensou? O santo dos santos Em outro lugar Não sabe fluer E hoje em dia Amar pela glória A glória A glória De Deus A glória 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 Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar a luz Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar a luz Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar a luz Só quero queimar, só quero queimar a luz Só quero queimar, só quero queimar a luz E aí O meu desejo De gritar pro mundo inteiro Aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar a luz Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar a luz De gritar pro mundo inteiro Uou, 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 u A CIDADE NO BRASIL 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 TOGETHER Pacham-no, Pacham-no, De Luz Pacham-no, Pacham-no So Pacham-no, Pacham-no, De Luz Tchau, tchau. Ainda me lembro do milagre eu pedi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Uma frase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Um, dois, três bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Tos beijos eu lhe recontar Tos beijos eu lhe recontar Tos beijos eu lhe recontar Apesar das feridas, apesar das recepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das recepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tudo Que te faço, eu cujo de tudo Vamos aderrar, vamos te botar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerei E eu te enxerei E eu te enxerei Vai, 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 vai